Se tem uma batalha da qual nós mulheres nunca desistiremos, é de combater e prevenir as temíveis celulites. Não tem nada pior do que a gente se deparar com esses furinhos indesejáveis, né? Então para tudo e respira fundo, porque com a ajuda do E-Makeup Celute, eu vou te dar três dicas para combater a celulite. Comece ativando os gânglios linfáticos localizados na virilha, com o dedo indicador e o médio, e pressione levemente 10 vezes. Com os dedos formando L, pressione levemente da coxa até a virilha e do joelho até a virilha 3 vezes. Com o punho fechado, massageie a coxa 10 vezes. Com isso, você irá intensificar os resultados do produto. Para se livrar da celulite, tem que se movimentar. Eu vou ensinar para vocês três exercícios para fazer em qualquer lugar. O exercício aeróbico é correr sem sair do lugar, dando pulinhos. Faça três séries de 30 segundos. Para os músculos da perna, um agachamento um pouquinho mais difícil. Coloque uma perna na frente e a outra atrás. Dobre os joelhos até que o de trás fique quase na altura do chão. Mantenha o joelho da frente reto na linha do tornozelo. Faça três séries de 10 repetições em cada uma das pernas. Para os músculos do bumbum, elevação pélvica. É só deitar, apoiando os pés e as mãos no chão, elevando o quadril o mais alto que você conseguir e contrair os glúteos, voltando depois à posição inicial. Faça três séries de 15 repetições. Coloque no liquidificador duas folhas de couve, um copo de água de coco, uma rodela grossa de abacaxi, uma rodela grossa de gengibre, meia cenoura e gelo a gosto. Então essas foram as minhas dicas para vencer a batalha contra a celulite e otimizar os efeitos do E-Makeup Celute. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!